selecionamos essa parte de baixo aqui e vamos fazer uma nova extrusão para baixo pressionando o botão shift aqui nas versões mais recentes do Max agora aumentamos aqui a base vamos puxar mais uma vez aqui para baixo sempre reforçando para a hora que nós aplicarmos o Turbo Smooth ela vai se manter puxamos agora para baixo retificamos com a ferramenta Select and Scale e agora puxamos mais uma vez o que eu vou fazer aqui agora é a seleção dessas laterais vou puxar aqui para dentro vejam que eu ainda estou com a minha simetria logo aqui acima então a simetria vai me dar esse efeito aqui de simetria já completa para o nosso modelo lá na vista front vamos selecionar essa parte de baixo aqui do nosso modelo mais ou menos aqui vou tentar selecionar para vocês verem aqui não selecionou tudo deixa eu ver por que vou tentar selecionar os vértices assim estou selecionando o lado oposto vou selecionar esse lado aqui agora sim vamos selecionar os polígonos ou as faces aplicamos uma nova extrusão e daqui para baixo vocês vão brincar vocês podem fazer aqui um eixo saindo aqui da lateral podem fazer outras outras formas aí no seu modelo o mais importante como eu acabei de falar é usar a criatividade então brinquem bastante aí para vocês tirarem um modelo bem legal como eu falei nós estamos utilizando a simetria então o modelo vai sempre manter esses dois lados iguais para reforçar aqui vamos pegar a shift loop mais uma vez vamos aplicar ao lado da simetria ativa vamos aplicar aqui abaixo aqui também na lateral aqui não sei se vai ser interessante mas vamos aplicar vamos aplicar do outro lado também ok e aqui reforçando somente as quinas falta só mais um shift loop aqui na parte de dentro ok vamos ver como está ficando agora com a simetria aplicada e temos esse resultado aí como vocês podem ver bom agora vamos selecionar o nosso objeto e vamos ajustar o ponto pivô dele para que eu tenha o eixo exato com esse objeto que nós temos logo abaixo então vamos vir aqui em effects pivot only pegamos a ferramenta alinhamento clicamos no objeto alvo vamos definir x, y, z pivô com pivô então clicamos em ok e veja que o pivô alinhou aqui do lado posso puxar o pivô aqui para o meio agora ou até mesmo com a ferramenta aline vou alinhar o objeto da base só que agora eu vou fazer o alinhamento central e vou colocar somente uma direção no meu caso aqui a direção x feito isso saímos do effect pivot only vamos rotacionar agora o objeto veja que agora ele rotaciona certinho aqui na direção ou no ângulo que nós precisamos o que eu vou fazer aqui agora é só ajustar a altura porque ele está muito baixo então vamos lá na vista left botão L selecionamos os vértices puxamos essa área toda aqui para cima para deixar um pouquinho mais alto vamos ver aqui como está ficando agora com o Turbo Smooth essa parte aqui suavezou demais não fica interessante assim vamos pegar aqui todos os polígonos aplicamos um inset inset é relacionado ali à inserção de linhas vamos deixar aqui um pouquinho mais rígido que está bom esse meio aqui também merece aqui uma atenção então vamos aplicar aqui um inset nesse meio aqui no caso vou fazer aqui um vou selecionar um pouquinho mais de edges vamos pegar essa edge aqui de baixo fazemos um ground loop vamos vir aqui no painel modify selection ground loop ok agora aplicamos um control polygon e ele vai selecionar toda essa área fazemos um inset ele vai inserir essa superfície depois fazemos aqui um pequeno bevel um valor menor esse bevel aqui vou colocar como local normal para ajustar aqui a direção certinho mais ou menos aqui está bom e temos aí o nosso modelo é claro que aqui ainda cabem alguns ajustes apertando o botão F3 por exemplo nesses pontos aqui eu vejo que eu posso puxar eles para baixo então F3 novamente puxamos os pontinhos para baixo faço o mesmo lá do outro lado selecionamos aqui com um F3 um, dois, três pontinhos e puxamos na direção Z mais ou menos isso aqui e vejo que já temos a nossa base agora é só colocar mais detalhes aí no seu modelo por exemplo aqui eu posso colocar um tubo saindo aqui na lateral vamos fazer aqui só um desenho de exemplo posso fazer aqui um tubo elétrico saindo aqui do lado posso fazer algumas alguns pistões né fazendo aqui um efeito de de pistão para poder subir ou elevar essa parte e descer e assim por diante mas eu quero deixar com vocês um pouquinho aí dessa parte de criatividade para a gente poder aproveitar mais essa videoaula tá aqui só para finalizar vamos selecionar esses polígonos aqui do lado esse polígono aqui já está bom fazemos um extrude pequeno fazemos mais um extrude agora um ground tiramos a seleção do lado fazemos um extrude colocamos como local normal deixamos aqui um pouquinho menor né tá grande agora reduzimos um pouquinho só para dar um efeito aqui diferente né vejam que já melhorou aqui o nosso modelo aqui também posso fazer um novo inset fazemos um collapse removemos essa linha aqui da lateral vamos fazer um control remove aqui está bom essa linha aqui ela acabou vindo aqui para poder reforçar o modelo vamos fazer um looping para ver até onde ela vai realmente essa linha aqui está atrapalhando um pouquinho então vou fazer o seguinte vou tirar a seleção de toda essa parte de baixo control remove control remove aqui acaba removendo muito né do nosso modelo vou tirar o show and result para ver o que está selecionado agora sim selecionamos novamente essa linha com looping selecionamos aqui todo o entorno vou tirar somente essa seleção da parte de baixo control remove para remover essa linha ela termina aqui mais ou menos nesse ponto vamos ver aqui até onde ela vem né a linha começa nesse local aqui aqui eu tenho que fazer um connect descendo dos dois lados então vou fazer um connect aqui vamos fazer através do botão cut vamos recortar aqui uma linha para ficar mais fácil aqui esse recorte de linha eu costumo usar o seguinte eu pego essas faces aqui peguei todas as quatro faces dos dois lados aqui os dois lados são simétricos né aplicamos um inset para poder inserir uma malha veja que o inset ele já vai fazer aqui o reforço para a gente agora podemos sair do inset nessa ponta aqui deixa eu ver como que está ficando aqui agora eu tenho que remover essas linhas aqui de baixo então vou dar um duplo clique nelas control remove faço o mesmo aqui do outro lado duplo clique control remove aqui na lateral vamos pressionar aqui o remove somente né aqui também vamos pressionar o remove sem o control pressionado e agora eu vou fazer um cut aqui nessa lateral então pego aqui a ferramenta shift loop vou fazer um connect na verdade né vamos conectar esses dois pontinhos aqui com o connect e depois podemos fazer um target weld para poder soldar e veja que já ficou quadradinho o mesmo aqui também fazemos aqui um target weld mas antes tem que haver um connect depois um target do outro lado mesmo procedimento fazemos aqui o shift loop primeiro depois fazemos um connect e por fim um target tá eu estou fazendo de uma forma um pouquinho mais apressada aqui mais rápida para que o vídeo não fique muito longo tá mas vocês já viram aí esses comandos já sabem como é então acho que é desnecessário ficar repetindo muito bom vamos aplicar a simetria mais uma vez os dois lados estão iguais aplicamos o turbo smooth para ver o resultado como que está ficando aqui o nosso modelo vejam aí que já ficou bem mais interessante o que falta aqui agora é só reforçar a borda aqui desse modelo então vamos fazer aqui primeiro um ring com essas edges fazemos um ring contra o polygon e um inset vou fazer um inset aqui bem pequeno também depois selecionamos essa parte de cima aplicamos um ring contra o polygon e um novo inset agora aplicamos a simetria depois o turbo smooth vejam que já melhorou bastante a base já ficou bem mais hard surface e eu posso depois voltar também adicionando outros detalhes agora para finalizar aqui o nosso modelo já que nós temos o nosso ponto pivô já colocado no local correto eu quero aplicar uma textura a ele aqui na nossa pasta eu separei uma textura de camuflagem que vocês vão encontrar várias na internet então tem aqui essa textura vou mostrar para vocês aqui uma textura bem comum de camuflagem eu vou já jogar essa textura para cima do modelo e veja que ela não vai se aplicar corretamente o mesmo acontece aqui na base então se eu jogar ela não vai aplicar corretamente então significa que nós temos que mapear esse modelo uma forma fácil de mapear isso aqui é através do UVW Map então vamos aqui no modificador selecionando o nosso Edit Poly na base da modelagem vamos aqui em UVW Map selecionamos aqui o nosso UVW Map lá na letra U aqui no nosso UVW Map vocês vão perceber que já aparece esse aqui já é um mapeamento melhor porém não está o ideal vamos aplicar no formato Box no formato Box o mapeamento já fica muito melhor e eu vou aplicar o mesmo aqui a essa parte de baixo então seleciono a parte de baixo vamos aplicar a textura a ela também então pego aqui a textura arrasto e solto ela já está aplicada na verdade né aplicamos aqui o nosso UVW Map e depois marcamos a opção Box e veja que já aplicou para que a camuflagem fique do mesmo tamanho eu vou selecionar o gizmo aqui e vou aumentar o escalonamento somente da camuflagem então vou deixar aqui no mesmo tamanho as duas camuflagens para finalizar o nosso vídeo vamos fazer agora somente o foguete que é a única parte que falta então para criar o foguete nós vamos vir aqui no painel Create vou criar um objeto que se assemelha a um foguete bem claro isso agora é um cilindro né então posso fazer aqui um cilindro outra maneira de fazer isso aqui bem rápido também é através de um objeto estendido chamado Oil Tank ou tanque de óleo então veja que eu vou fazer aqui uma espécie de um tanque né e com esse tanque aqui eu posso aplicar o modificador Edit Poly a ele da forma que está não precisa mexer nesse caso selecionamos os vertex do Topon e escalonamos então veja que os vertex vão ficar mais pontudos né a exemplo de um míssel essa parte de baixo aqui deixamos retificada para exemplificar aí um míssel balístico agora aumentamos o tamanho dele ou pelo menos a altura reduzimos o escalonamento através do elemento tá muito cuidado agora vou deixar um pouquinho menor aqui para que ele caiba exatamente lá no nosso modelo e depois nós podemos fazer aqui algumas abas né algum algum efeito mais diferente aqui no nosso míssel alguma coisinha que dê um detalhe a mais mas por hora eu acho que isso aqui já está legal para a gente poder exemplificar aqui o nosso míssel acho que está bem bacana aqui eu não vejo muita diferença somente aqui mesmo no míssel dá essa pequena aba aqui né que eu não lembro agora como é que é o nome fugiu aqui mas eu sabia mas enfim vamos fazer aqui só a centralização do ponto pivô dentro de hierarquia effect pivô only center to object vamos criar essa pequena aba aqui só para finalizar para ficar mais interessante então vamos vir aqui na vista front com o nosso plane vamos lá no botão f vou criar aqui um plane na lateral com somente aqui um segmento posicionamos esse plane aqui bem alinhado ao nosso objeto mais ou menos aqui está bom vamos lá na perspectiva botão p vamos converter esse objeto com meditable poly selecionamos a borda fazemos uma extrusão aqui com shift puxando para o lado fazemos um cap por fim vamos fazer aqui o alinhamento com a nossa ferramenta hierarquia vamos centralizar o ponto pivô aqui no nosso objeto que fique corretamente agora eu vou pegar a ferramenta align e vou alinhar lá naquele míssel então alinhamos aqui x, y, z pivô com pivô aqui no caso eu vou desmarcar duas posições e eu quero usar somente a y então usei somente a y e está alinhado agora puxamos os dois pontinhos de vertex para baixo aqui para fazer um efeito aqui da paleta do míssel mais ou menos isso aqui acho que já fica bem parecido vou só aumentar aqui no eixo x e agora vamos pegar esse ponto pivô e colocar no meio do nosso míssel aqui com a ferramenta align mais uma vez vou pegar aqui o effect pivô only alinhamos o nosso ponto pivô com o pivô do objeto x, y e z nesse caso aqui nem o z não precisa não e agora para fechar aqui o nosso míssel eu vou ativar o nosso snap angle ativei aqui pegamos a ferramenta select and rotate e vamos rotacionar um total de 90 graus depois de rotacionar 90 graus eu solto aqui o mouse e o botão shift coloco aqui um total de 4 cópias ou 2 cópias no caso para completar aqui no caso vai faltar mais uma mais 90 graus aqui com shift ok e vamos juntar todos esses objetos agora com o e-test então pegamos aqui o botão e-test juntamos todas as partes e o nosso míssel está pronto bom depois de feito isso é só fazer aqui também algum detalhamento caso você queira deixar o seu míssel mais interessante você pode vir aqui afinar a ponta dele esticar fazer algum detalhe que mostra que ele é diferente que tem alguma característica que nós vemos lá nas nossas imagens de referência então aqui as imagens não dá para ver muito claramente mas o míssel ele tem um desenho específico vocês podem fazer esse mesmo desenho e buscar alguma coisa que seja semelhante mas eu acredito que aqui no nosso caso já está bom eu posso somente fazer aqui um pequeno ajuste mesmo só para deixar mais interessante bom pessoal é isso temos aqui o nosso vídeo ou nosso modelo já pronto vou deixar ele aqui acima do grid para a gente fechar essa videoaula vou aplicar aqui somente um material escuro nesse míssel vou pegar aqui um material simples mesmo vamos pegar um material general posso pegar aqui o physical material aplicamos o material ao míssel e deixamos ele escuro só para poder fechar aqui o nosso vídeo bom é isso no próximo vídeo nós vamos mostrar no segmento desse vídeo nós vamos mostrar como trabalhar com a ferramenta particle flow ou sistema de partículas particle flow para poder fazer o lançamento desse míssel através dessa arma tá bom é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e aprendido um pouco mais sobre computação gráfica 3D se você gostou já aproveita para deixar o seu like ativar as notificações e como sempre eu deixo aquele grande abraço a todos e bons estudos que eu errado deixe se자 são seis e alguns e alguns são seis